A paz do Senhor pessoal, aqui é o pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Todos encontraram a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Se você encontrou, eu vou te pedir. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Versículo 23, texto conhecido, muito lido por nós. Diz-nos o seguinte, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Presta atenção nessa última parte do versículo agora. Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas, quando julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor. Para não sermos condenados com o mundo. Deus colocou uma palavra no meu coração e ela está naquele último, última parte do versículo que eu frisei aos irmãos. Até que ele venha. E nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre ceia. Eu sei que você já participou de muitas ceias. Mas eu sei também que tem irmãos e irmãs aqui que hoje vão participar da primeira. Hoje foi o batismo deles. Louva a Deus por essa decisão. Louva a Deus. Então hoje é a primeira ceia, a primeira a gente nunca esquece. Só que a ceia, por a gente participar todos os meses, corre o risco desse texto que nós lemos aqui, ser um texto de decor, só que a gente apenas lê, não para, não quer entender. São anos lendo este texto, anos na igreja participando da ceia. Anos pegando o pão, outra hora ela bolacha, outra hora foi um pão que em casa na pandemia, hoje é um pão que vem ali em cima, pequenininho, com cálice já completa. Quantas vezes nós fizemos isso? Hoje é mais uma. Talvez possa ser a última. Talvez possa. Talvez você nunca pensou assim. O pastor fala isso quase todo culto. Mas para muitos, hoje não estão tomando mais ceia. Mês passado foi a última ceia. De muitos. E hoje pode ser a última ceia tua. E o meu convite hoje, para você é, entendermos o que é a ceia do Senhor. Pastor, isso é muito óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. Relembrado nas nossas vidas. De tanto participar, de tanto fazer. Às vezes pode ter se tornado mecânico. Eu e você, obreiros também, que participam às vezes de duas, quando não de três no mês. Às vezes pode entender que é um culto a mais. É mais uma ceia. E detalhes desse culto tão importante, dessa celebração tão importante, a gente vai deixando escapar. A ceia para muitos hoje já se tornou algo comum. Meramente comum. Mais um culto, pastor. Mais uma vez que eu vou à igreja. A ceia é um pouco diferente, porque tenho esse pedacinho de pão e esse suquinho de uva. Tem gente já tratando esse culto dessa forma. Mas Paulo, quando ele escreve essa carta a esses irmãos, a essa igreja em Coríntios, no capítulo 11, ele vem conversando com aquele povo. E ele vem dando uma instrução, porque a Bíblia, ela instrui. O que eu devo fazer, e o que eu não devo fazer. Instrui o que eu devo evitar. Me dá exemplos. E esses exemplos são norteados por homens, por mulheres. A Bíblia me orienta, orienta, me mostra o caminho. E a forma de eu andar nesse caminho. E Paulo está mostrando a esta igreja, uma situação, de descontentamento. Ele para, para conversar com essa igreja, dizendo o seguinte, não foi assim que eu ensinei. Não foi. Vocês se perderam em algum momento. Mesmo achando que já são maduros, mesmo achando que já há tantos, e tantos anos participando dessa celebração, vocês se perderam. E Paulo chama a atenção deles. Até certo ponto de dizer o seguinte, eu não posso elogiar vocês. Não. vocês estão fazendo tudo. Vocês estão fazendo tudo. Menos ceia. e talvez você chegou aqui essa noite sem entender o que é ceia. sem entender. E eu quero tocar em alguns assuntos. A ceia não é algo comum. Não. Não é. A ceia é um momento especial. É imperdível. É imperdível. Imperdível. Enquanto alguns estão tratando o seguinte, se der eu vou, se não der, amanhã eu vou. Não. Não é assim. Não é. Se eu tiver um compromisso, um aniversário, uma possibilidade de passear, de sair, ou se eu não estou tão bem, mas o que você tem, eu nem sei o que eu tenho, mas já é motivo de falar, deixa a ceia para lá. Tanto faz, como tanto fez. Tudo tem tirado. Tirado a oportunidade de você estar na casa do Senhor no dia de ceia. E você está achando isso comum. E você está vivendo com isso de boa. Nós esquecemos. Esquecemos. Que a gente não vem aqui apenas para ser visto. Para o pastor não cobrar, para o meu líder não cobrar. Eu não vim aqui por causa do meu filho, eu não vim aqui por causa da minha namoradinha, eu não vim aqui por causa de um compor. Não, não. Nós viemos aqui por um propósito. E às vezes a gente esquece disso. E o meu propósito é apresentar o meu culto ao Senhor. Indiferente do que você veio fazer, eu vim apresentar o meu culto ao Senhor. E esse culto não é de qualquer jeito, não. Eu quero. Eu não vim aqui perder meu tempo. Eu vim aqui porque eu quero que o Senhor receba o meu culto. Esse é o meu intuito de estar aqui essa noite. Então, se o irmão desafinou cantando, se o irmão não cantou tão bonito, ou se aconteceu alguma coisa diferente do que eu estava querendo que acontecesse, para mim não importa. O que importa é o que eu vim apresentar a Deus. Eu vim apresentar algo ao meu Deus. Ninguém me tira, ninguém me toma isso. Quando eu tenho isso no coração, se o irmão me cumprimentou, não me cumprimentou, o azar é dele. É dele. Se ele está com cara feia, se ele está com... O azar é dele. Eu vim aqui adorar, eu vim aqui entregar o meu culto. É isso que eu vim fazer essa noite. Eu vim aqui celebrar. Eu tenho motivo para celebrar, como aqui o pastor Hélio disse. Eu tenho motivo. Quem sabe o que é ceia, valoriza isso. Essa refeição de comunhão. É o momento em que eu tenho comunhão com Deus, e tendo comunhão com Deus, eu tenho comunhão com meu irmão, com esse que está do meu lado, com esse que está atrás. Nós estamos sentados em uma mesma mesa. Não tem como participar. Sem comunhão. Não tem. A ceia é uma refeição de comunhão. A ceia... É o momento onde eu tenho esperança. A esperança no texto que nós lemos, naquela frase que nós lemos. Até que ele venha. Isso tem que estar gravado no nosso coração. Até que ele venha. Até que ele venha. Nós vamos ceiar até que ele venha. Até que ele venha, eu tenho que me lembrar. que a ceia... Ela é um memorial. E o que é um memorial? É um relato de memória. De coisas que aconteceram. Na sua memória. Você que está aqui. Você está aqui. E o que passa na sua memória? Para a sua memória, o que você está fazendo aqui? Já parou para analisar isso? A ceia te lembra... Quem? É impossível que você entrou e já faz uma hora e dez que você está nesse culto. E você não entendeu ainda que a ceia te lembra alguém. É impossível que você esteja aqui e não passou nada na sua memória. Porque ceia... Vira aqui essa noite. Eu vim aqui porque a ceia me lembra... Do meu Jesus. É impossível estar aqui e não lembrar de Jesus. É impossível cantar. Abrir o meu lábio, abrir o meu peito. E eu não estou importando se eu canto bem, desafinado. Não. Eu estou cantando para Jesus. Não importa se o irmão é melhor cantando ou isso. Eu vim aqui. Deus, Ele transforma esse louvor horrível meu em algo agradável para Ele. É melhor eu cantar feio do que cruzar os meus braços e ficar com a boca fechada. Não. Eu vim aqui porque... Eu vim aqui porque eu quero louvar esse Jesus. Eu vim aqui porque eu me lembro de Jesus. O texto de Lucas. Capítulo de número 22 e 19 nos fala da última ceia de Jesus. E esse texto é interessante. E ele diz o seguinte. Pegando um pão. Tendo dado graças, partiu. E deu dizendo. Isso é o meu corpo. Que é dado por vocês. Façam isso. Lembre-se disso. Em memória de mim. A ceia é em memória dEle. Não existe ceia sem lembrar de Jesus. E Paulo fala. Quando escreve a igreja de Coríntios no capítulo 11 e 25. Como nós lemos aqui. Ele diz o seguinte. Façam isso. Todas as vezes que comer e beber. Em memória de mim. Então até que Ele venha. Eu tenho que me lembrar. Que eu estou aqui por Jesus. Sem lembrar de Jesus é tudo. Menos ceia. É um ajuntamento de pessoas. E o que você pode chamar de qualquer coisa. Mas se você está aqui. E não lembrou de Jesus. Você não está na ceia. Não está na ceia. Mas eu posso te dizer. Ainda dá tempo. De você ligar aí. Virar chavinha. Dá tempo. Se a palavra está falando com vocês. Se sua cabeça estava longe. Distante por motivo A, B e C. Pare tudo. Aqui é o lugar de lembrar de Jesus. Façam isso em memória de mim. Hoje. A ceia. É uma lembrança viva. Da morte do meu Jesus. Nós viemos aqui para isso. Hoje nós nos lembramos. Daquele ato. Lá na cruz. Que resgatou a minha e a sua alma do inferno. Nós estamos aqui para uma única coisa. Para lembrar de Jesus. Para quando você pegar. Esse pedacinho de pão. É. É bem simples esse pão. Mas ele simboliza. Ele simboliza o que muitos. Não entendem. Ele simboliza o corpo do meu Jesus. E nós entendemos que esse corpo foi partido por mim e por você. Portanto a ceia não é. Um ambiente comum. Não. A ceia não é de qualquer forma. Até que ele venha. Lembremos que ceia é motivo de gratidão. Ceia é o momento em que eu e você. Nós agradecemos. Pelo resgate. Da nossa alma. E isso eu e você nós temos que ter. Gravado. Guardado no coração. Até que ele venha. Nos lembremos. A Bíblia diz. Até que ele venha. Nós comemos. Olha o texto. Todas as vezes que comerem. Se você olhar. Do versículo 17. Até o versículo de número 34. Essa palavra comer. Ou derivados dessa palavra. Aparecem por nove vezes no texto. Isso é interessante. Isso é algo que nos chama a atenção. Isso é o que muitos chamam. De uma palavra chave. Num texto. E comer. Remete a alguns significados. E um deles é comunhão. Você só come com uma pessoa. Quando você tem. Comunhão. É ou não é? É difícil você comer com um estranho. Mas você come com alguém. Que você tem. Comunhão. E eu tenho comunhão com você. Você tem que ter comunhão comigo. Servimos a esse mesmo Deus. Que derramou o seu sangue ali. E esse sangue que te comprou. É o mesmo sangue que me comprou. Não tem sangue diferente. Não tem você melhor que eu. Nem eu melhor que você. Não. Nós somos comprados. Pelo mesmo sangue. Por essa morte lá na cruz. Deus. Nos deu um lugar na mesa. E eu agradeço a Deus. Em todas as minhas orações. Por isso. Porque essa mesa me remete a comunhão. Comunhão. Não é uma mesa. Para pessoas perfeitas. Não. Longe de mim e de você sermos perfeitos. Essa mesa é uma mesa para pecadores. Como eu e você. Que quantas vezes se analisarmos. Nós pecamos hoje. Quantas. Já perdemos a conta. Essa mesa é para pecadores. Mas para pecadores. Arrependidos. Que conseguem entender. Que quando para e olha para dentro de si. Conseguem entender. Que se não fosse a misericórdia desse Deus. Ah. Coitado de mim e de você. A ceia não é para perfeitos. Não é. A ceia é para aquele que tem um coração. Arrependido. Contrito. Davi. No salmo de número 51. Depois. Do erro dele. Do pecado dele. Ele chega para Deus. Davi é rei. Davi é rei. Davi naquele momento. Daquela nação. Ele era o todo poderoso. E ele chega e abre o seu coração. Dizendo para Deus. Seguinte Deus. Pode levar reino. Pode levar tudo. Eu sei que eu errei. Eu estou arrependido. A única coisa. Que eu não quero que o Senhor leve de mim. É a tua presença Senhor. A única coisa. Que eu preciso de ti Deus. É a tua presença Pai. Não lance fora de mim. O teu Espírito Santo. É isso que existe no seu coração. Seu coração é um coração. Arrependido. Contrito. Ou você prefere todas essas outras coisas. E não está nem aí. Para o seu relacionamento com Deus. Visita o teu coração aí irmão. É só você e Deus. Que podem fazer isso. É só você e Deus. Nesse escondidinho. Nesse esconderijo do seu coração. Onde ninguém sabe. Onde para você ninguém viu. Nenhum dos seus familiares. Davi também achou que ninguém tinha visto. Mas existe um Deus que tudo vê. Um Deus que sonda o teu coração. Não é para te condenar não. É para dizer o seguinte. Se arrepende meu filho. Tem lugar na mesa para você. Se arrepende meu filho. Ceia é lugar de comunhão. É lugar de estarmos juntos. É lugar de olhar para o lado e ver. Aquele irmão. Não veio hoje. Por que será que ele não veio. Saindo daqui eu vou mandar uma mensagem. Eu vou ligar. Eu vou lá. É. Ceia. É comunhão. É comer. É comunidade. Ceia. É o lugar onde nós estamos aqui. E valorizamos o irmão que está do nosso lado. Foi bom você ter vindo. Como é bom te abraçar. Como é bom te ter aqui. Como é bom estar com você aqui nessa mesa de comunhão. Aleluia. Ceia remete a isso. Ceia é comer junto. Até que ele venha. Até que ele venha. Nós vamos ceiar juntos. Lembre-se disso. Até que ele venha. O texto que nós lemos no versículo 26 diz. Porque todas as vezes que comer esse pão. E beber o cálice. Vocês anunciam a morte do Senhor. Toda vez que nós participamos. Da ceia do Senhor. Nós anunciamos. Entendam o significado da ceia. É. Lembrar. É comer em comunhão. E é entender. Ter discernimento. Entender que quando a gente faz isso. Nós estamos anunciando. A morte do Senhor. E a ceia. Vai acontecer. Até. Que ele venha. Até que ele venha. E pode ser que para alguns. Isso seja uma possibilidade. Não. Eu tenho que te dizer. Não é uma possibilidade. É uma realidade. Ele vai vir. Esse Jesus. Ele vai vir. Não é talvez. Não é ser. Ele vai vir. Não é. Não é. Creia nisso. Não é. Pode ser agora. Pode ser como cantamos. Num piscar de olhar. Ele vai vir. Creia. Creia. Nessa mensagem. Até que ele venha. Nós vamos. Celebrar esse momento. Nós vamos repetir ceia após ceia, nós vamos festejar até que Ele venha na ceia, meu irmão. É onde eu proclamo ao mundo o quão importante foi o sacrifício na cruz. O mundo quase não entende, mas a ceia é o momento que eu proclamo que o sacrifício da cruz foi muito importante. A ceia, o sacrifício do meu Jesus, lembre-se, até que Ele venha, fique firme até que Ele venha. Valorize este momento de ceia até que Ele venha. Não é uma brincadeira, não é de qualquer forma, não é algo simples, não. Isso deve ser celebrado por mim e por você. Se você está aqui hoje, e se você vai participar da ceia do Senhor, celebre isso. Celebre com alegria, celebre com lágrimas, com louvor, com júbilo. Não peca um momento disso, não, de forma nenhuma. A ceia é o momento que como em outros cultos, a gente tem a alegria de falar em línguas estranhas. Isso não é só em ceia, isso tem que ser repetido em cultos. Mas a ceia nós entendemos, e quando entendemos nós celebramos isso. A presença de Deus, e eu quero terminar, valorize a ceia. Saiba de uma coisa, vai acontecer. A maior das ceias. Isso vai acontecer. Estar por vir a maior de todas as ceias. Ceia, como eu disse, é a esperança. E nós estamos ceiando aqui, estamos nos preparando para esta grande ceia. E vai ser grande. E sabe o que alegra o meu coração? Tão grande que não vai caber aqui. Essa ceia vai acontecer no céu. Ah, meu irmão. Eu digo, não é brincadeira. Essa ceia vai acontecer no céu. E para alegar o meu e o seu coração. Jesus vai estar nessa ceia. O que tanto nós cantamos, pregamos e almejamos. Isso vai acontecer. Jesus vai estar lá. Vai ter muita gente. Olha o que Lucas, no capítulo de número 13, versículo 29, nos diz. Leia comigo. Alegre o seu coração comigo. Lucas, capítulo 13, versículo 29. Muitos virão do oriente. Muitos virão do ocidente. Virão do norte. Virão do sul. E eles tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Esse é o dia que tanto nós almejamos. É o dia do grande banquete. Onde não haverá divisão. De raça. De povos. De tribo. De língua. Não. É todo mundo sentado na mesa com Jesus. Jesus. E isso tem que começar na nossa vida a partir de hoje. Essa ceia. A ceia de hoje. Pode mudar a sua vida. A partir do momento que você entender o que é ceia do Senhor. Eu te convido a ficar de pé nesse momento. Convido o pastor Edmilson a estar aqui. Eu convido os irmãos do real. Aqueles que vão louvar os músicos por gentileza. Já tomem os seus lugares. Nós vamos orar. Pelo pão. Lembre-se o que é o pão. E quando você tiver a oportunidade de participar. Ei. Celebre isso. Celebre como um ensaio. Celebre como um preparo. Porque vai chegar o dia de nós participarmos dessa grande ceia. E quando você tiver a oportunidade de participar. E quando você tiver a oportunidade de participarmos dessa grandecya. E quando você fizer a oportunidade de deixar o barulho momento. E quando você tiver a oportunidade de participar. Você pode postar nas videos등 continuamente. Eu vou te ver.